Olá pessoal, João Carlos aqui. Hoje eu quero falar sobre frustração na vida pessoal e no ambiente dos negócios. Mas antes de nós começarmos, eu quero fazer um convite a você se esses vídeos fazem sentido para você. Se inscreva no canal, dá o like aí, compartilha com as pessoas que você acredita que também vai fazer alguma transformação na vida delas. Me ajude a compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Talvez você esteja vivendo esse momento, momento de frustração, seja no seu ambiente profissional ou seja na sua vida pessoal, no seu lar, na sua casa, com as pessoas que você convive, no meio que você convive, na sua igreja, com as pessoas que você se relaciona. Talvez você esteja vivendo alguma situação em que você não está satisfeito e chega a ser desconfortável com isso. E a grande pergunta é, como lidar com a frustração? Como trabalhar isso em mim para que eu saia desse ambiente? Porque a frustração, ela conduz a uma vida medíocre. Ela desvia você do lugar onde você quer chegar. Ela te limita, ela paralisa. Mas como lidar com a frustração? E aqui eu trouxe algumas situações que você pode ir trabalhando e exercitando na sua vida. Mas não só na sua vida, se você é um líder, trabalhar na vida dos seus liderados ou na sua casa com a sua família. Em primeiro lugar, para você lidar com a situação, eu sugiro você trabalhar o autoconhecimento. E isso é muito importante. Você precisa saber, de fato, onde você quer chegar. E exercita. Daqui a cinco anos eu pretendo estar no meu ambiente de trabalho, nessa posição. Eu estou na condição de encarregado, eu quero chegar a uma supervisão, uma coordenação, uma diretoria. Coloca metas para isso. Começa a trabalhar isso. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa entender e mapear onde que eu estou agora. Onde é que você está agora? Eu estou nessa situação, mas eu quero chegar lá. E como você trabalha isso? Falei trabalhar. Trabalhar o seu autoconhecimento. Agora trabalhar na sua vida a sabedoria e o conhecimento. Buscar novas e variadas informações. Buscar o conhecimento através de cursos, livros, através de vídeos como esse, como outros. Tem conteúdo rico, na internet e gratuito. Tem muitos conteúdos que podem agregar o seu dia. E voltado para aquilo, onde você quer chegar. É por isso que é muito importante que você saiba onde, de fato, você quer chegar. E isso é elementar. Isso é crucial. Você precisa saber onde, de fato, você quer chegar para você e começar a trabalhar isso. Eu quero chegar nesse ambiente em que eu preciso trabalhar isso. Eu preciso buscar aquilo. Eu preciso ler mais. Eu preciso criar uma rede de contatos que me proporcione situações que me levem ao lugar onde eu quero chegar. A frustração não está relacionada apenas com o esgotamento físico e mental. A frustração, principalmente no ambiente de trabalho, pode estar relacionada à falta de reconhecimento, a um sentimento de desvalorização. A falta de propósito está relacionada à falta de perspectiva de crescimento. E quando a frustração, ela toma grandes proporções, ela não só limita e interfere e atrapalha a sua vida. Ela também interfere em todas as pessoas que estão próximas a você. Nos negócios, no ambiente de trabalho, a frustração, ela acontece por alguns motivos. Um deles é o esgotamento mental. Eu lembro que em um determinado momento da minha vida eu trabalhava numa companhia e eu já trabalhava alguns anos sem tirar férias porque era interessante para mim que eu vendia as minhas férias para o meu, então, patrão ali. E eu passei alguns anos trabalhando sem férias ali. Só que chegou algum momento que eu estava até com algum dinheiro, estava até satisfeito financeiramente, mas eu estava frustrado por causa de um esgotamento mental. E eu não conseguia parar. Eu só parei quando o corpo pediu para parar. Acho que eu já falei algumas outras vezes. Eu cheguei a um nível de estresse físico tão crítico que eu tive um derrame facial. Chegou a adormecer um lado da minha face, os olhos sangravam, sangue pelos olhos. E eu precisei, de fato, de um apoio profissional para ele. Precisei desacelerar, né? Precisei pisar no freio um pouco ali para sair desse ambiente de frustração. A frustração está relacionada a uma sensação de incapacidade. Imagina você se preparar para uma prova para passar no vestibular e estudar muito ali, perder dias e dias, até alguns anos para determinada prova e num grande dia você não passa. Imagina você se preparar para uma entrevista de emprego. Você estudar sobre a empresa, você tentar dominar aquele conteúdo que você acredita está preparado para passar uma boa impressão para aquela pessoa que vai te entrevistar ali. Isso é muito importante para você. E, de repente, você descobre e tem a notícia de que você não foi selecionado, não passou no crivo de determinada empresa. A filosofia, algumas vezes, explica como um esforço tido em vão. No ambiente dos negócios, a frustração é um sentimento que, se exposto, pode ser interpretado de uma forma não muito boa. Pode ser interpretado como fraqueza. Pode ser interpretado como imaturidade. Em segundo lugar, aprenda com os erros. E isso é muito importante. Porque errar vai ser inevitável. Você vai errar. Aliás, é a sucessão de erros que vai te levar aos possíveis acertos. Quando você erra uma vez, normalmente é muito difícil lidar com o erro. A gente erra, a gente fica realmente triste. A gente fica frustrado, evidentemente. Mas tudo depende de como você vai interpretar esse erro. Poxa, errei, vacilei aqui. Essa parada não funciona para mim. Isso aqui não dá certo para mim. Ou você vai agir. Espera aí. Eu errei. É fato. Eu errei. Bom, eu aprendi mais uma forma de como não fazer. Você não pode errar isso novamente. Outras vezes. Você já sabe que esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te conduzir ao erro. Você já aprendeu mais uma forma de como não fazer. Então, é apenas uma mudança de mentalidade. No lugar de você entender o erro como um fracasso de fato, você entender como uma forma de como não fazer. Você muda o sentido. Você pode mudar o destino da sua trajetória. Em terceiro lugar, eu quero falar uma coisa que é bem interessante. O foco na solução. Muitas vezes a gente se depara com situações problemáticas, com problemas grandes. E a gente de cara já olha e fala, cara, isso não vai rolar. É muita barra para mim e eu não aguento isso aqui. Isso aqui não é para mim não. Ao invés de você buscar caminhos e atravessar esse desafio. Tem várias opções para se atravessar o mesmo rio. Ou você vai nadando, talvez você não saiba nadar. Ou você pode ir num barco. É mais fácil. É mais fácil. Como conseguir o barco? Lembra da rede de contatos? Talvez dentro da sua rede de contatos, tem pessoas que têm um barco. Que possam te ajudar, te proporcionar, levar ao lugar onde você quer chegar. Por isso é importante você trabalhar muito bem, ser bem seleto na sua rede de contatos. Nas pessoas que estão próximas a você. E eu já falei sobre o que é rede de contatos antes. O que é network, que é a palavra muito falada hoje em dia. Mas o que de fato é network? O que de fato é a rede de contatos que eu preciso ter? Não é somente você ter o número de WhatsApp de alguém importante no seu smartphone. Não. Ter o número de pessoas é até fácil. Você pode ter, você pode adquirir o Instagram, o e-mail de uma pessoa que pode ser muito importante. Só que se você não tem contato com ela e essa pessoa não sabe quem você é, não adianta. O que é a verdadeira rede de contatos? O que é o verdadeiro network? O verdadeiro network é quando uma pessoa importante, uma pessoa que pode mudar a sua história, ela lembra de você em locais estratégicos. Sabe? Dentro de uma sala de reunião e alguém pergunta, quem pode fazer isso? Aí tem lá uma pessoa da sua rede de contatos que fala, cara, tem uma pessoa lá embaixo que eu acho que é capaz e suficiente para resolver esse problema. Que dá conta desse negócio aí. Essa é a verdadeira rede de contatos. Uma pessoa que lembra de você em locais estratégicos. Por isso é bom ser seleto com as pessoas que você tem na sua vida, na sua vida pessoal, mas aqui trazendo para o mundo dos negócios, na sua empresa. Você vai se relacionar com todo mundo, mas aquela pessoa que você vai estreitar a relação mesmo precisa ser estratégica. Precisa ser bem pensado. Precisa ser uma pessoa que caminhe com o mesmo propósito que você vive. Tem que ser parecida com você. Tem que pensar no mesmo sentido. Se não, simplesmente não funciona. Por último aqui, busque ajuda profissional. Uma vida de frustração não é uma coisa boa. Principalmente hoje, depois de um tempo terrível que a gente está vivendo. Dois anos de dias pandêmicos aí que a gente viveu. A gente vê cada vez mais as pessoas com problemas emocionais. Algumas pessoas cresceram muito, mas a maioria das pessoas regrediram, procrastinaram, adiaram projetos, fecharam empresas, deixaram para ficar indiferentes, deixaram a vida me levar, como diria nosso sábio Zé Pagodinho. Não deixou a vida levar, que não é exatamente uma coisa boa. É muito bonito na música do Zé Pagodinho, mas na vida real não é bem assim não. Você precisa conduzir de fato. Você precisa se posicionar na sua vida. Você precisa projetar a sua vida para que as coisas de fato aconteçam. E quando você não consegue isso, aqui é a importância da ajuda profissional. De pessoas que conhecem, pessoas que já passaram por situações que você está vivendo agora. Pede ajuda. Pede ajuda. Busca um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que vai te fazer enxergar algo que você não está enxergando. Sabe um assunto que está muito presente, principalmente no mundo dos negócios hoje em dia? Que é a busca por mentores. E isso faz total sentido. O que é o mentor? O mentor é uma pessoa que já viveu o que você está vivendo agora. Quando ele estava lá no capítulo 1, onde você está agora. Mas hoje ele está no capítulo 100. Ele já passou por esse problema que você está vivendo agora e centenas de outros. Ele já passou, já superou, atravessou e agora está tendo relativo sucesso em suas áreas. Então, quando você conversa com alguém que já conhece esse caminho, fica muito mais fácil. É aquela pessoa que vai te orientar. Olha só, não é por aí não. Essa parada não vai dar certo para você. Então, a busca por mentores é algo que pode ser transformador na sua vida. Como lidar com a frustração? Esse é o vídeo que eu quero trazer hoje para você. E eu faço apenas um pedido. Dá o like aí, compartilha com a galera. Fez sentido para você? Me ajuda. Me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas. Eu conto com você. E até a próxima. Eu sou João Carlos aqui. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus.